Oi turminha, tudo bem com vocês? Aqui é a Cici e aqui é o Eliezer. Nós temos aqui que gravar um pouquinho do Eliezer laçando pra vocês verem como ele é inteligente. A gente quer gravar pra vocês, vocês acompanhar, né? Fique aí até o fim do vídeo, né? Vai ser um vlogzinho, vai ser bem curtinho, só pra vocês verem ele preparando a armadinha e dando as laçadas e acertando e errando, né filho? Que faz parte, acertar e errar, bora pro vídeo, vem! O Eliezer preparando a armadinha dele, do jeitinho que ele sabe. A Júlia ensinou ele e ele faz. Vai lá filhão, mostra o futuro talento. É boa, é boa, devagarinho, é isso, muito bem! Faz parte! E a Eliezer tá preparando a armadinha dele, do jeitinho, do jeitinho que ele sabe. A Júlia ensinou ele desse jeitinho, ele faz e aos pouquinhos vai se aperfeiçoando, né filho? Mostra, mostra pra turminha. É isso aí, tá pronto? E ele vai lá, ele boleia, do jeitinho que ele sabe. É isso aí, faz parte! É errando que se aprende, é assim que começa, é assim que o grande laçador se destaca, errando. Né filho? Vai lá, prepara a armadinha de novo. Vai lá, tá prontinho a armada, ele vai jogar. Vai jogar. E agora vai acertar. E se não acertar também tá bom! É branca a armada! É branca, é branca! E a mãe vai narrando, né filho? Tu quer que a mãe narre? E ele vai lá e prepara a armadinha dele. Olha a concentração! Prepara as três rodilhas. Fez a segunda, agora faz a terceira. E vai lá! Olha, olha o rapaz é fera! É isso aí, é isso aí, é isso aí! Vai, faz de novo e acerta e erra e... E é isso aí que começa! Vai filha, ajuda a Júlia lá a esticar a corda um pouquinho. Pra não machucar a mão! Calma! 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 Vai! Diz a lenda que fazendo isso ela dá uma melhoradinha na corda. Deu, deu, deu! E a Júlia vai dar uma mexida no laço pra ajudar o Iliese. Ela fez a marcação pra ele, pra ele memorizar a marcação ali, pra aprender a fazer certinho. E deu sede no Galdério. E a Júlia vai dar uma armada! E lá vai a Júlia na boca do Brett, lá vai, lá vai! Laça o touro, laça o touro! E lá vai a Júlia na boca do Brett, lá vai! Aí a boleia bem, hein! E... Branca! Branca! Não, ainda dá tempo, ainda dá! Uhul! Não dá mais? O que que deu ali, Júlia? Não! Deu branca armada? Não! Deu branca armada! Ah, a vaca tá mesmo? A culpa da vaca! A culpa da vaca! E lá vai o Eliezer agora! O Eliezer prepara a corda! Essa aí é não, não! Isso! A Júlia ensinou ele a botar ali na... Na fitinha! Ela botou uma fitinha ali pra identificar! E ele pegou assim, né, Ju? Ele conseguiu pegar! E é assim que aprende! Já treinar o tamanho, né? Tá certo! Ó, o guri é bom, ó! Tá fechado, filho! Dá uma batidinha! Se precisar, ó! Abriu, abriu bem! E agora? É boa! Uhul! É positiva! E não é que é boa de novo! Puxa! É isso aí! Ó lá, prepara a mamãe mais uma bonita aí pra nós! Mostra aqui pra nós! Mostra pra quem quer aprender! Tem gente que não sabe e vai aprender contigo, sabia? Né, Júlia? Que tem gente que não sabe fazer a armada e vai aprender com ele? Ó, olha o jeito que ele prepara a cordinha! Faz parte, faz parte! O Elias quer esconder a armada, mas a gente vai... A gente vai rodeando até achar ele! Opa! A mãe pisou na armada! Ai meu Deus! E aí? Vai lá então! Tá fechado, meu amor! Olha aí, ó, abriu! É boa! Uhul! Lá vai a outra fazer proeza agora! Quero ver! Quero ver só o tipo da armada que ela vai fazer! A mamãe Cici vai se arriscar, dar umas armadas! Aqui, aqui? É, menor do que a do Eliezes! Lá! Chegou a profissional agora! Agora tu vai dar aula! Agora eu vou dar aula! Meu Jato, botou muito encolhe aí, ó! Shhh! Ah, ela sabe... Ela sabe fazer na mão errado! É! Exatamente! Fez uma armada pra conhoto! Uhul! Já enrolou, já! Mas aí o gingado dessa laçadora, gente! Mas isso... Isso é uma profissional agora, Lassandra! Não, 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 não! Agora todo mundo vai perder pra ela! Campeã do laço! Campeã do laço prenda! É o Eliezer! O Eliezer e a Júlia que sabem! Eu não sei! Campeã do laço prenda! Vou deixar pro Eliezer e pra Júlia! Se tiver muito like nesse vídeo, a Júlia que tá dizendo! Se tiver muito like nesse vídeo, nós vamos fazer um vídeo... De eu ensinando tu laçar! A Júlia me ensinando a laçar! Vamos lá! Estoura o dedo no like, como diz o Eliezer! Eu também não sei muito, né? Mas como eu sou metida laçadora, eu vou me encaminhar! Vai, vai! Vão me ensinar a laçar! Olha, tá lançado o desafio! Mas só vamos fazer! Se tiver uns... Uns... Uns 500 likes aqui, a gente... 500, né? 500 likes! Vai... Vai sair um vídeo aí bem legal! Se não, nós faz também! É! E nós fizemos igual também! Se não sair like, a gente faz igual! Então, essa galerinha foi... Esse foi o vídeo! A gente fez um videozinho só pra... Só pra vocês verem aí um pouquinho de como o Eliezer laça! A gente brincando um pouquinho com ele, né? Espero que vocês gostem! Espero que vocês, né? Tenham curtido! Deixa o like! Compartilha! E é isso aí! Dêem suas sugestões de vídeo, gente! A gente tá com um monte de coisa na cabeça! A gente tá com bastante vontade de gravar! Então, dê sugestão de vídeo! A gente tá com bastante vontade de gravar! Eu gostei que ela arrumou! Aí, ó! Não adianta! É o Eliezer! Tchau, galerinha! Fica com Deus! Até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!